Bom dia a todos os meus alanos, a Vino Tinto e queria dizer-lhe a convocatória para a FIFA, a segunda, os partidos contra Brasil e Chile. Arqueiros, Garaterol, Contreras e Farines. Defensas, Alexandre González, Renfranco Fuentes, Chancelor, Luiz Mago, Oscar Conde, Roberto Rosales, Rolf Fetcher, Lucar Angel e Jordan Osório. Volantes, Tomás Rincón, Henrique Lerrera, Bernardo Manzano, Moreno, Laura Tonda, Anderson Contreras, Cristiano Cáceres, Cristiano Rivas, Ruampi, Rodores de Banda, Morilho, Otero, Soteldo, Machis e Sabarino. Atacantes, Centravantes, Aristiguieta, Hurtado, Salomão Rondon e Córdoba. A convocatória tem alguns problemas que não estão resolvidos até agora, que será porque tínhamos 25 roadores convocados, de centenários roadores de locales, e não temos a certeza se todos poderão chegar aí. Têm temas de como o Moreno, de seu clube, só domingo, decidirá se pode vir ou não, e algumas situações de problemas de Covid, que sabes que alguns se quedaram fora por problemas de Covid, outros se quedaram fora porque não estão rolando sempre, que estiveram na última convocatória, e que não poderemos, claro que teremos também casos específicos de roadores que estão aí, que não estêm rogado habitualmente, mas também é verdade que não podíamos hacer aqui um balanço, um equilíbrio entre alguns que não estão rogando e outros que não estão rogando também, para não trair também cinco, seis, sete roadores que não estão competindo habitualmente. Estamos falando de Farines, Osório, estamos falando de Ronaldo Hernandes, que não está na lista, e outros roadores que, por isso, temos aqui um equilíbrio, um balanço entre roadores que estão rogando e que não estão rogando, mas que alguns vêm e outros não, para também ter um balanço e equilíbrio e não teriam muitos roadores que não estão rogando aí. Para poder solucionar o tema de alguns roadores não virem, vamos buscar roadores da Liga, que estão rogando na Liga, que serão para, em posições específicas, roadores que pensamos que têm algum problema, não podiam ligar aqui, alguns podem acusar positivo, espero que não, Osório acusado de negativo, positivo e negativo, têm partido amanhã e esperemos que não vá sair positivo uma vez mais. E por isso, chamamos dos centrales, que há sido da Liga daqui, Franco Fuentes e Conte, como centrales pela Surda, pela Surda, que era a necessidade que tínhamos, também dois, três volantes, que é Cristiano Rivas, Lara Tonda e Anderson Contreras, que roadores para a posição, porque não sabemos se o Moreno está aí e a Herrera não pode jogar o primeiro partido e, quizá, não sabemos se tínhamos mais algum problema ou não. Claro que tínhamos também aqui uma situação que não há podido estar aqui, um problema logístico, também de um lateral esquerdo em Nesta Liga, que, afortunadamente, não há conseguido estar aqui por um tema logístico, de credibilidade, de passaporte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto